Quem ama Jesus, curte e segue. Agora, vamos conversar com Deus antes de dormir. Querido amigo Deus, antes de fecharmos os olhos para dormir, queremos agradecer por mais um dia super legal. Jogamos, aprendemos e nos divertimos muito. Cuida de nós, por favor. Protege nossos sonhos com aventuras. Em nome de Jesus, amém. Agora, antes de nos despedirmos, que tal deixar um amém nos comentários com o seu nome? É uma forma legal de espalhar positividade e compartilhar as bênçãos. Se você achou essa oração especial, por que não compartilhar com alguém que você ama? Vamos fazer juntos uma corrente de amor e boas vibrações. Lembre-se, o mundo é mais brilhante quando compartilhamos a luz que temos dentro de nós. Que todos vocês tenham sonhos doces e uma noite abençoada. Durma bem, crianças. Em nome de Jesus, amém.